O que tá sacado agora? Ô mãe, tô aqui, me dá atenção, eu tô carente. Ô meu, vai pentear macaco, não o louro, né? Vai tomar banho, fedor, eu não tô aguentando o seu cheiro. Se você continuar com esse dedo na minha boca, eu vou te morder, hein? Hum, que cheirinho ruim. Quem fez cu? Me larga, vai dormir, eu não aguento mais, eu tô estressado. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro, sou o louro, José. Acorda, meu, vamos cuidar da vida. Tira o dedo do nariz, seu corpo, guarda esse tatu. Estuda, mané, eu não estudei. Olha só onde eu vim parar. Viu, mané? Ai, o que tem diabo nessa casa hoje, hein? Ai, eu também quero experimentar essa comida. E eu tô a mesma coisa hoje. Agora vai tudo bem. Eu vou te dar conta. Eu vou te dar conta. Vamos lá.